Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ser um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhando Todos juntos sem parar Nossos quatro tempos não vão ficar Mas caso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Acaso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ser um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhando Todos juntos sem parar Nossos quatro tempos não vão ficar Mas caso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Mas caso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Acaso que se for Sonhos que se for Sonhos que vamos ter 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 Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Acaso que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Novo em cada amanhecer